Olá, mocidade da IPG2. Graça e paz da parte do Nosso Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Tiago e eu fui convidado para dar início a mais uma série de estudos. Dessa vez vai ser na primeira epístola de João. Esse primeiro vídeo trata-se de uma introdução à carta, ou seja, nós vamos ver algumas características gerais dela. Quem são os seus leitores originais? Por que João escreveu essa carta? O que estava acontecendo? Qual o seu propósito em escrever essa carta? Isso é importante para dar o pano de fundo, para a gente entender melhor o que o apóstolo João escreveu e servir de base, assim eu espero, para os próximos estudos. Depois desse vídeo de introdução, nós vamos ter, de fato, o estudo expositivo do primeiro capítulo da carta, no sábado, dia 25 de julho de 2020. E depois da exposição, nós vamos ter, como de costume, a nossa discussão online. Então, antes de ver esse vídeo, é importante que você leia a primeira carta toda de uma vez. Então, se você ainda não fez, tire aí uns 15 a 20 minutos para você ler, para refletir, e depois você volta aqui, porque o texto bíblico é o mais importante. Então, depois que você leu, depois que você refletiu na carta, vamos começar, então, com as informações importantes dessa carta. Bom, primeira coisa com relação ao local e a data de produção dessa carta. É bem estabelecido que essa carta foi escrita enquanto o apóstolo João estava em Éfeso. E ela foi escrita depois que João escreveu o seu evangelho. Essa é informação importante, porque alguns temas do evangelho vão ressoar nessa carta. Então, a data provável ali, entre a escrita dessa carta, foi entre 90 e 95 depois de Cristo. Então, aqui a gente tem a cidade de Éfeso, onde ela foi escrita. Aqui, para você se localizar, tem a Península Itálica, que é a botinha da Itália. Grécia e aqui Éfeso. Fica bem aqui na pontinha da Ásia Menor, na região hoje da Turquia. Muito bem, então, este é o local e a data que essa carta foi escrita. Quem são os destinatários, os leitores originais dessa carta? João, quando a gente lê a carta, ele se direciona a vários grupos na congregação, como filhinhos, ele chama pais, jovens, sendo que filhinhos e amados é a designação mais comum. Então, por um lado, isso sugere uma relação bem próxima, bem estabelecida, de carinho, de preocupação com os leitores originais. Por outro lado, o ensino na carta é bem geral, de maneira que João está focado em trazer verdades importantes para um público em geral. Então, parece que 1ª João, ao invés de ser uma carta escrita para uma igreja especificamente, era uma carta que deveria circular entre as igrejas gentílicas que estavam em Éfeso. Lembre-se de que o povo de Deus, a igreja, se reunia em casas, então é bem provável que houvesse ali, na cidade de Éfeso, mais de uma congregação. E também deveria circular nas igrejas ao redor de Éfeso. E essas igrejas, pelo que a gente lê na carta, tinham comunhão com a igreja do autor, com a igreja do apóstolo João. E o que, então, estava acontecendo nessas igrejas? Bom, pelo que nós depreendemos da carta, as igrejas para as quais João escreve, estavam passando por uma pressão doutrinária e emocional. Por quê? Porque estavam acontecendo divisões nas igrejas, causadas por falsos profetas, por falsos mestres itinerantes. Eram pessoas que se aproveitavam da hospitalidade cristã, de receber, de acolher a pessoa em casa, que era o mesmo ambiente da igreja, Então, começavam a ensinar doutrinas estranhas ao evangelho, que a gente vai ver daqui a pouquinho. E esses falsos mestres conseguiam enganar algumas pessoas. E, inevitavelmente, chegava um ponto em que esses falsos mestres eram combatidos e saíam da igreja. E isso ocorreu na própria igreja do apóstolo João, quando ele fala aí, E agora, esses falsos mestres que saíram da igreja de João, estavam tentando enganar as outras igrejas. Quando ele diz, Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Por isso, eles eram falsos mestres itinerantes. Eles iam de igreja em igreja, tentando cooptar pessoas para a sua religião. E essa situação foi tão grave que essa situação ressoa até mesmo na segunda carta de João. Bom, mas o que essas pessoas, o que esses falsos mestres ensinavam? Lembre-se de que, nessa época, o povo de Deus não tinha a Bíblia como nós temos hoje. Cada pessoa tem o seu exemplar. Eles não tinham o Novo Testamento. No máximo que eles tinham, eram algumas cartas dos apóstolos e histórias de Jesus, sobre Jesus. Eles dependiam muito do ensino oral. Eles precisavam de uma liderança de presbíteros que ensinassem a doutrina dos apóstolos. As igrejas confiavam nos emissários que os apóstolos enviavam. Mas poderia surgir pessoas que diziam ter autoridade apostólica ou serem representantes dos apóstolos e começassem a ensinar algo completamente diferente. A gente vê isso acontecendo, por exemplo, nas cartas do apóstolo Paulo também e nas cartas de João. De acordo com o que João fala na carta, é muito provável que os falsos mestres estavam ensinando as ideias iniciais do que mais tarde seria chamado de gnosticismo, que foi uma das maiores ameaças, se não a maior ameaça ao cristianismo nos primeiros séculos da igreja. Quase devastou a igreja. O gnosticismo era um movimento filosófico, religioso, bem complicado de definir exatamente. Por quê? Porque era uma mistura de filosofia grega com religiões de mistério. A palavra gnosticismo vem da palavrinha grega gnose, que significa conhecimento. Por quê? Porque eles ensinavam que você seria salvo ou você chegaria até Deus se você tivesse um conhecimento secreto, um conhecimento reservado para alguns a respeito de Deus, a respeito sobre a realidade espiritual. E eles ensinavam basicamente o seguinte, que Deus é um ser puramente espiritual e bom, que emana o seu ser constantemente, como se fosse ali uma fonte jorrando água. E essas emanações que procedem de Deus se tornam seres também, como se fossem deuses menores ou anjos, que por sua vez criam outros seres menores. Então aqueles seres que estão mais perto de Deus são mais espirituais e bons. Só que à medida que as emanações vão se distanciando de Deus, que é a fonte de todo o bem, elas vão se tornando más. Até que em um dado momento surgiu um ser maligno que criou o mundo material, ou então que deu forma, ou organizou a matéria que já existia em virtude dessas emanações de Deus. Então nessa escada do ser, a matéria é o mais distante do verdadeiro Deus. Por isso, a matéria é má. E o que é o ser humano, então? É criado por essa entidade má. O ser humano é um espírito que resta um pouco de bondade, que resta ali na alma a fagulha divina, mas que foi aprisionado no corpo material, que é, em essência, mal. Então lembra, por exemplo, lá do apóstolo Paulo em Atenas, em Atos capítulo 17, quando ele está pregando ali para os filósofos, ele fala que Jesus ressuscitou dos mortos. E aí quando ele fala isso, alguns gregos zombaram dele, outros disseram, não, isso aí depois a gente escuta em outra ocasião. Por quê? Porque para eles, a ideia de ressurreição era absurda, já que na filosofia grega a matéria é algo mal e o espírito é bom. Então como é que pode o corpo que é sujeito à corrupção voltar à vida e ser habitado de novo por um espírito bom? Não fazia sentido isso na cabeça do grego. Então veja que o gnosticismo, toda essa estrutura aqui, com essa mistura de filosofia grega e misticismo, era um pensamento pagão, muito distante do cristianismo. Essa dicotomia, essa separação entre material e espiritual, simplesmente não é bíblica. A Bíblia começa dizendo que Deus criou o mundo material também e ele chamou de bom. Só que esses falsos mestres ouviram a respeito do Evangelho, entraram na igreja e ao invés de se submeterem a um discipulado, misturaram o conteúdo da fé cristã com essas ideias e começaram a ensinar. Talvez eles estivessem só interessados mesmo na parte doutrinária, na questão filosófica do cristianismo, em somente alimentar o conhecimento e não aplicar o ensino de Jesus na vida. Então como esses falsos mestres detinham esse conhecimento secreto a respeito de Deus e da realidade, eles se achavam espirituais, eles se achavam mais próximos de Deus, eles vieram de Deus, eles se achavam superiores aos outros, como se fosse uma casta de crentes especiais, de crentes espirituais elevados que não se relacionam com os outros cristãos de classe inferior. Por isso a ênfase do apóstolo João nessa carta, em que o verdadeiro discípulo de Cristo ama seus irmãos, se relaciona com os outros, em Cristo todas as nossas diferenças são relativizadas, não é etnia que nos separa, não é a cor da pele, não é o gênero, classe social, conhecimento, em Cristo nós somos irmãos, Cristo é tudo em todos, como diz Paulo em Colossenses 3.11. Essa mistura entre gnosticismo e cristianismo traz e trouxe sérios problemas que João combate na carta. O primeiro é com relação à pessoa de Jesus Cristo. Os falsos mestres ensinavam que Jesus Cristo era Deus ou o mais próximo de Deus, mas eles ensinavam que Jesus não era homem, que Jesus não veio em carne, Jesus parecia que tinha um corpo. Um erro teológico chamado docetismo, que vem do grego dokel, que é parecer, aparentar. Para eles fazia sentido porque é impossível que um ser puro como Deus, puro e bom como Deus, assuma a forma física, material, má. Isso era impossível para eles. Então parecia que Jesus tinha um corpo, parecia que Jesus era homem. Ele era tipo um fantasma, só que na verdade ele não tinha um corpo material. E isso é um problema, por quê? Porque se Jesus não tinha corpo físico, ele não morreu na cruz. E se ele não morreu na cruz, então não houve propiciação pelos nossos pecados. E se ele não levou consigo nossos pecados, se ele não morreu no nosso lugar, por causa dos nossos pecados, nós ainda estamos debaixo da condenação de Deus. Então olha que grave que é isso. É por isso que João vai falar que esses falsos mestres são anticristos. Eles são contrários a Cristo. Eles dizem que são espíritos que procedem de Deus, mas na verdade são espíritos do anticristo, do engano. Eles procedem do diabo. O segundo problema é que essa doutrina trazia consequências práticas para a vida cristã. Porque se a matéria e o corpo são maus, já que a carne vai ser destruída na morte, não tem nenhum problema eu cuidar do espírito e me esbanjar nos prazeres mundanos. Como o espírito é bom, eu posso satisfazer a carne vivendo regaladamente no pecado. E esse é um erro chamado antinomia, que é contrário à lei. Ou seja, eu não preciso obedecer à lei moral de Deus, os mandamentos de Deus. Se o espírito é bom e ele vai voltar para Deus na morte, eu não preciso me preocupar com santidade, me afastar do pecado. E parece que é isso que os falsos mestres estavam ensinando e praticando. de tal modo que João começa a carta combatendo isso daí. Então, qual é o propósito de João ao escrever essa carta? Então, diante dessa crise de falsos mestres, doutrinas estranhas, divisão, os cristãos ficavam confusos. Em quem eu devo acreditar? Tem um povo saindo da igreja, tem outro ficando, quem eu devo seguir? Jesus não morreu pelos meus pecados, então eu tenho que me salvar? Eles precisavam de instrução, mas acima de tudo eles precisavam ser confirmados no Evangelho. João precisa dar segurança para eles, para aqueles que creram. É o que ele escreve aí no fim da carta, o propósito geral da carta aí, 1 João 5, 13, Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Então, de modo geral, o propósito primário da carta é confirmar no Evangelho os cristãos como uma forma de motivá-los a permanecerem no amor de Deus, amando o próximo, praticando a santidade. Então, confirmação, segurança é a palavra-chave dessa carta aí. O outro lado da moeda é que essa confirmação de que eles estão na verdade serve como uma forma de combater os falsos mestres. É uma forma de apologética, de defesa da fé. Então, como você pode ter certeza da salvação, de que você está em Cristo, e como você pode reconhecer um falso mestre, uma falsa doutrina? É isso que essa carta busca responder. Para isso, então, João vai dar algumas orientações, ele vai fornecer alguns testes para sabermos se somos cristãos ou não. O primeiro é o que a gente pode chamar de teste moral. Ou seja, se você é discípulo de Cristo, então você obedece aos mandamentos de Deus. Você se afasta do pecado? Você tem crescido em santidade? Quando você peca, você confessa a Deus seus pecados? Ou você está tão insensível que nem isso você faz mais? então a nossa obediência a Deus e como nós agimos diante da realidade do pecado, de que nós ainda somos pecadores, a nossa vida de santidade serve como uma prova se somos cristãos ou não. E também serve como um indicador se determinado mestre vem de Deus ou não, porque é pelos frutos que nós conhecemos se a árvore é boa ou má, como o próprio Jesus disse lá no sermão do monte, em Mateus capítulo 7. A segunda prova é o teste social, ou seja, se você é discípulo de Cristo, então você ama o seu irmão. Você se relaciona com o povo da igreja? Ou você tem vivido isolado, se distanciando do povo? Você tem servido os irmãos praticando comunhão, vivendo a unidade cristã? Quando acontece algum conflito com outro irmão, você pratica humildade, perdão, você busca reconciliação? ou a amargura, o ressentimento no seu coração tem rasgado seus relacionamentos? Então, o nosso vínculo, como nós estamos agindo nos relacionamentos entre nós, entre irmãos, serve como uma prova se somos cristãos ou não. Porque, se não amamos nosso irmão a quem vemos, como podemos dizer que amamos a Deus a quem não vemos? E isso serve também como indicador se determinado mestre ou líder vem de Deus ou não. Ele deve ser um exemplo de amor ao próximo. E o seminarista Luciano, no início desse ano mesmo, ele pregou para a mocidade sobre a verdadeira comunhão. Vale muito a pena você assistir esse vídeo, esse sermão, lá no canal da igreja. A terceira prova, então, é o teste doutrinário. Ou seja, se você é discípulo de Cristo, então você deve crer em certos ensinos básicos do cristianismo, como, por exemplo, que João trata na carta que Jesus é totalmente Deus e totalmente homem. Você tem estudado a Bíblia? Você tem se aprofundado nos ensinos básicos da fé cristã? Como você vai reconhecer o erro doutrinário de falsos mestres que tem proliferado nas redes sociais se não tivermos fundamentos doutrinários sólidos, nós vamos ficar maravilhados com a retórica dos chamados teólogos coaching que tem por aí e compartilhar erros doutrinários sérios que levam à negação do Senhor Jesus Cristo. Então, a carta do apóstolo João vai girar em torno desses testes com o objetivo de assegurar nossa fé e dar orientação para discernir falsos mestres e doutrinas enganosas. Pois bem, essa então foi uma breve introdução mesmo à primeira carta de João e eu espero que possa servir de base para os estudos seguintes. Então, no próximo sábado nós vamos iniciar o estudo expositivo dessa epístola começando pelo primeiro capítulo que o tema vai ser Andando na Luz. Então, fique na paz do Redentor e até lá. e até lá.